A ida de menores de idade para o exterior, com a finalidade de cursar parte do ensino médio, é conhecida como High School. A reportagem de Eduardo Júnior explica de quem é a responsabilidade pelo adolescente no outro país e quando é necessário acionar a justiça. Veja. Na década de 70, Olga saiu do Brasil para um intercâmbio nos Estados Unidos. Quando eu fui, meu pai ficou assustadíssimo, que não era o que ele queria para mim, mas era o que a minha mãe queria para mim. E eu resolvi ousar. E fui. Na época de Olga, sem internet e com ligações telefônicas mais caras que atualmente, a sensação de afastamento da família era bem maior. Hoje, distância não é problema. Por isso, Júnior aprovou a viagem da filha Lorenza, que ficou seis meses cursando o ensino médio, o High School, na Austrália. Então, eu tive uma saudade bem grande dela, mas foi uma saudade controlada. Porque hoje os meios de comunicação, eles estão bem flexíveis, está tudo muito tranquilo, porque a gente pode ver a pessoa. Então, eu vi o quarto, onde ela estava. Antes dela ir, eu tive a felicidade de conhecer a família através do e-mail que ela recebeu, com as fotos da casa, com as fotos do quarto que ela ficaria. E Lorenza adorou a experiência. Resumindo em uma palavra, foi uma experiência maravilhosa. É uma experiência que me ajudou a crescer muito, a amadurecer. O High School é indicado para quem já possui conhecimento intermediário do idioma do país escolhido. O programa inclui matrícula em escola pública, documentação para o visto, atendimento individualizado e material de estudo. Chegando ao país de destino, o aluno se hospeda na casa de uma família cadastrada no programa, mas para conseguir embarcar, é preciso apresentar boas notas e estar com as vacinas em dia. Lorenza cumpriu todos esses requisitos, mas quase não conseguiu viajar. Quando o estudante interessado em fazer intercâmbio é menor de idade, não basta apenas a vontade de viajar. Em algumas situações, é preciso procurar o Juizado Especial da Infância e Juventude para obter uma autorização judicial. Foi o que a mãe de Lorenza teve que buscar. Eu entrei na Justiça no Tribunal da Vara de Infância e Juventude. Eu entrei na Justiça porque o pai dela não quis dar autorização para ela fazer o intercâmbio para a Austrália. Quando essa autorização é emitida, o documento tem um prazo de validade. A autorização, o máximo dela, pode ser de dois anos. Geralmente, ela é de 90 dias, o mínimo, até o máximo de dois anos. Se os pais chegarem a um consenso, é possível estender a permanência do filho no exterior. O programa é mais indicado para estudantes entre 14 e 19 anos. No entanto, por se tratar de um menor em país estrangeiro, alguém precisa responder por ele, a começar pela agência que cuidou da viagem. Perante as autoridades brasileiras, evidentemente que a agência responde. Ela é responsável. Agora, isso vai acompanhar a legislação de cada país. Como que essa entidade funciona no país de acolhida. Evidentemente que lá deve haver algum tipo de termo de responsabilidade. E o simples fato de fazer o intercâmbio já pode ser uma recompensa. É a melhor coisa da vida. E eu depois passei a uma professora fantástica de inglês ao longo da minha vida. Depois que eu voltei. Surpresa da vida, né? Surpresa da vida. Comigo no estúdio, o desembargador Raimundo Messias Júnior, da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Raimundo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. É um privilégio. O privilégio é nosso. A gente viu na reportagem uma situação em que o pai não queria deixar a filha viajar. E foi necessário buscar a justiça para essa autorização. E na escolha do país, que precauções os pais devem ter e orientar os filhos na hora de escolher o país onde vai ser feito esse intercâmbio? A maioria dos países vive em democracia através de regimes políticos que são muito próximos da nossa realidade. O que é preciso observar é que alguns países ainda não estão em plena democracia, são regiões conflituosas e que em função desta realidade, talvez reclamariam uma atenção maior, até mesmo por conta das diferenças culturais.